Olá pessoal, bem-vindos ao QI Business Secrets. Hoje vamos falar de um aspecto muito, muito importante que é marketing. Então, oh Ricardo, mas não há uma rubrica do QI Marketing Secrets para falar de marketing? Sim, há, mas hoje vamos falar do marketing como parte integrante, como parte crítica do nosso negócio. É muito importante e vamos falar já, já a seguir. Pois é, hoje vamos falar sobre marketing e segundo, segundo Peter Drucker existem dois pontos que são muito importantes em qualquer negócio. Um deles é inovação e o outro é marketing. Marketing é aquilo que nós vamos atrair as pessoas para o nosso radar para que depois possamos fazer vendas, ok? Mas é mais do que isso, é mais do que isso e precisamente por isso é que eu quis abordar, quis abordar este tema. Marketing e sobretudo quando nós fazemos um marketing eficaz, quando nós fazemos um marketing bom, há outras áreas que saem igualmente beneficiadas porque começamos a ter um mindset que está virado para captarmos as pessoas da melhor forma e de uma forma como é óbvio, íntegra. Agora, não é só clientes e é esta mensagem que eu queria vos passar hoje. Quando nós falamos em marketing, normalmente pensamos logo em clientes, vender clientes, captar leads, captar pessoas que nós possamos vender, possamos fazer, enfim, todo esse fornozinho que é importante, que é importante, que é importante, mas todo esse fornozinho que nós diariamente temos para, como é óbvio, faturar, pagar contas, crescer a empresa, crescer os gostos, tudo isso que é realmente super, super importante. Mas eu queria-vos chamar também a atenção para o marketing que nós podemos fazer também para captar melhores fornecedores, fornecedores que querem trabalhar contigo, fornecedores que realmente desejam trabalhar contigo, ok? Esse lado também tem o seu marketing, porque quanto mais, quanto mais fores conhecido, quanto mais tiveres uma melhor reputação, quanto mais essas coisas todas, mais os fornecedores querem trabalhar contigo, desejam trabalhar contigo e querem ter uma relação até mais de parceria. E esse é o meu segundo ponto, que é, conseguimos arranjar mais parcerias, daquelas que nós queremos para alavancar situações que não temos dentro da empresa, portanto, deixamos um parceiro e que alavanque essa área e, para acharmos melhores parceiros, se tivermos um marketing dirigido a isso, também é algo que podemos criar e atrair e ainda não acaba aqui. E ainda existe um outro ponto em que, se nós tivermos um marketing realmente também redirecionado para essa área e podemos captar também melhores talentos para as nossas equipas, ou seja, as pessoas que entram na nossa equipa, que estão dentro da nossa equipa e pessoas que nós podemos capturar, capturar é um termo demasiado forte, mas pessoas que podemos convidar para a nossa equipa, também está relacionado com o nosso marketing. Portanto, quando nós começamos a pensar desta forma, o nosso mindset altera-se completamente, porque não é só pensarmos no marketing do ponto de vista de clientes, mas é pensarmos no marketing do ponto de vista global, do ponto de vista completamente global, ou seja, quando pensamos no nosso marketing vamos a pensar na imagem que queremos passar, na mensagem que queremos passar, mas também redirecionado a estes mercados, sabemos assim, que geralmente não pensamos desta forma, ok? Geralmente quando começamos a pensar com parceiros ou com pessoas que queremos para a nossa equipa, parece que o nosso mindset muda-se e o nosso discurso muda, passamos a passar uma mensagem demasiado lógica, com pouca emoção e a verdade é que quando nós estamos a vender, quando nós estamos a passar a um marketing, as pessoas compram por emoção e justificam por razão. E portanto, do outro lado, para estes relatos, é exatamente a mesma coisa. Também as pessoas vão trabalhar connosco, sim, sim, pelo dinheiro também, sem dúvida alguma, que precisam de pagar as suas contas e têm as suas necessidades que são importantes, ok? Mas sem dúvida alguma, que a emoção está envolvida no processo de decisão, estás aí desse lado? Eu pensaria, como é que tu podes fazer um marketing melhor para capturar melhores fornecedores, melhores parceiros, melhores pessoas para a tua equipa, ok? E claro, reter também é um passo importante, mas sobretudo queria só abrir a tua mente para estas áreas que muitas vezes não estão no nosso radar, não estão no nosso horizonte e porque é tão, tão, tão importante, ok? Por isso, se ainda não subscreveste este canal, clica aí e subscreve aí porque nós produzimos 3 vídeos por dia, 3 vídeos por dia, que babadeira, 3 vídeos por semana, ok? Um à segunda sobre marketing, um à quarta sobre business, sobre negócios e um ao sábado sobre produtividade e alta performance. Não te esqueças de clicar no sininho, clicares no sininho e és notificado. Se não clicares no sininho, só a subscrição não dá direito a essa notificação, ok? Por isso, espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força e energia e acima de tudo. Comenta aqui, tchau!